Está precisando de um mod para deixar seu jogo mais divertido ou dar uma tunada na sua conta? Conheça a Z Store Brasil, a maior loja de mods do Brasil com o melhor catálogo de produtos do mercado. Aqui você encontra a maior variedade e os mods mais renomados do mercado, como 2x1, Stand, Midnight e muito mais. Fala galera, beleza? Nick Gamer na área, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, manos. Mais um vídeo de GTA V e mais um vídeo de mods. E galera, hoje estou trazendo aqui para vocês um chalé muito top, cara. Eu já mostrei ele em vídeo, aposto que muita gente gostou, tá mano? Porque é um chalé tipo milionário, parece uma mansão, é uma verdadeira obra arquitetônica, cara. Não tem nem o que falar, muito top, mano. Parece que foi alguém que fez a arquitetura que projetou esse chalé, mano. Muito top mesmo, é um chalé de luxo com piscina e tal. Então é bem bacana você ter ele no seu GTA V, porque além de tudo ele também tem a opção de você spawnar, né? Pessoas ali para fazer parte do chalé, né? Bem bacana mesmo. Mas enfim, sem mais enrolações, vamos direto ao assunto, direto ao vídeo. Tudo que vocês vão precisar fazer é baixar o chalé, né? Então baixa o chalé aí. Vai precisar ter também game config e tal, todo aquele esquema para não crashar os mods no seu GTA V. Então se você ainda não fez esse procedimento, é só você fazer o procedimento desse vídeo aqui que eu vou deixar na descrição, ok? Você também precisa ter o mod menu instalado para poder spawnar, né? As pessoas, os pads e tal. Então você precisa instalar o mod menu, vai estar aí na descrição também o link do vídeo de instalação. Você precisa ter o programa WinRAR instalado também, para poder abrir arquivos .zip, .rar e tal, como arquivo do mod. E você vai precisar ter também o programa OpenFor, que é um programa padrão aí, para você instalar mods no seu GTA V. Lembrando, faz o procedimento de não crashar antes de instalar o mod e faz o procedimento de instalar o mod menu antes também, tá? Baixou aí tudo o que você precisa, tá com o arquivo do mod baixado. Agora é só abrir o seu OpenFor. Então abre o OpenFor de vocês aí. Aqui no OpenFor, você vai em cima de EditMod, clica em cima de EditMod, clica em Sim, vai aqui em Tools, em Ace Manager. Verifica aqui se todos os plugins estão instalados. Se não tiver, você instala. Se tiver tudo ok, você dá um Close. Agora você vai no seguinte caminho. Você vai em Mods, vai em Update, X64, DLC Packs. Mantém o EditMod ligado aqui, tá? E agora abre o arquivo do chalé, tá? Agora você vai entrar nessa pasta aqui, vai entrar na outra pasta, vai em GTA V. Se você quiser, você pode instalar no 5M, mas a gente vai instalar no modo História. Então vai aqui em GTA V, vai em Versão. Eu aconselho essa Ultra, que é uma versão bem moderna, bem top. Então se você quiser essa ou a outra, você escolhe. Mas é só você entrar aqui na pasta. Aí você vai pegar essa pasta aqui e vai arrastar aqui pra dentro, nesse caminho aqui que a gente fez no Open For. Arrasta aqui pra dentro e confere se foi aqui pra dentro mesmo, tá? É só você ver se foi aqui pra dentro. Feito isso, agora você vai voltar aqui no início da pasta raiz do GTA V no Open For. Vai aqui em Menu Stuff, vai em Spawner. E aqui em Spawner, você vai voltar os arquivos aqui do mod. Vai pegar esse arquivo aqui .xml e vai arrastar aqui pra dentro também com o EditMod ligado. E confere também se foi aqui pra dentro. Feito isso, beleza, vamos novamente pro início aqui da pasta raiz. Agora você vai em Mods, vai em Update, update.rpf, Common, Data e vai procurar pelo arquivo DLCList, tá? Achou aqui o arquivo DLCList, clica com o botão direito do mouse em cima dele, vai em Edit, vai lá pro final, pra última linha. Clica aqui na última linha, tá? Dá um Shift Enter para ir para a próxima linha, volta no arquivo de instalação, volta aqui atrás no arquivo, vai em Descrição aqui. Agora você vai pegar essa linha aqui no arquivo de texto, né? Vai pegar essa linha aqui, vai selecionar ela inteira, vai copiar, pode fechar tudo aqui já no mod. Agora você vai colar aqui na última linha. E aí você clica aqui no final da palavra, tá? Porque o criador do mod acabou colocando o nome errado aqui, né? Xalete 2. Se você não fizer isso, vai dar erro, tá? Acredito que ele acabou esquecendo, né? É só a gente fazer essa pequena correção. É o único erro aí que, digamos, pode prejudicar o funcionamento do mod, tá? Então você escreve 2 aqui, né? No final da linha, no final da palavra, na verdade. E vai dar um save. E feito isso, tudo ok, tudo certo, mod instalado. Agora eu vou estar entrando lá no GTA V para mostrar para vocês como que spawna os pads do mod. E como realmente está funcionando. E eu já volto aqui com vocês. Fala aí, rapaze! Já estou aqui no GTA V, se liga, manos. Agora eu recomendo que você aperte F8, não importa onde você esteja, tá? É só você apertar F8 para spawnar o mapa. Mas se você quiser ir de a pé, de carro, seja como for, você consegue ir no mapa também. Mas eu recomendo você fazer isso porque você já é levado automaticamente para o mapa, tá? Então só apertar F8. Vai aqui em Object Spawner. Vai aqui em Manage Saved Files. Vai aqui em Chalé. Clica aqui em Chalé, tá, mano? Vai em Loot Placements. E vai aguardar ele dar o loading e carregar seu mapa, beleza? Já está carregado aqui, então, o mapa, tá? Se liga. Olha que top, rapaziada. Vou pegar algum carro aqui para a gente estar subindo lá. Senão a gente vai ter que ir de a pé, né, mano? Então, bora spawnar algum carrinho aqui para a gente, mano? Vamos spawnar aí algum carro off-road, né, mano? Pode ser qualquer carro aqui. Pode ser esse Fusca, mano. Vai o Fuscão aqui, bora. Se liga, rapaziada. Essa piscina é insana demais, tá, cara? E o Fuscão está meio lerdo aqui, hein, rapaz? Vai, Fuscão. Cara, é bonito, né? Esse Fusca, tipo, modelo antigo, né? Top, né, cara? Top. Uma coisa que eu não recomendo é você entrar pelo meio aqui porque ficou algum erro de colisão. Olha, você vai bater. Eita, bateu, mano. Bateu aqui. Então, você entra pelas bordas aqui. Eu vi isso daqui já lá no mod, cara, porque o dono do mod deixou na descrição do mod que tinha esse pequeno erro, tá? Então, eu li lá. Ele deixou em inglês, mas deu para entender. Bora sair aqui. Vou mostrar meio por cima para vocês, rapaziada, porque eu já fiz vídeo mostrando, né, Esse chalé aqui que parece mais uma mansão. Então, aqui tem uma galera curtindo um som. Tem ali um heliporto, né? Com um helicóptero. É claro, né? Se tem um heliporto, tem que ter helicópteros. Bora subir aqui. Aqui já tem a sacada, né, do chalé. Aqui tem a sala de estar com essa lareira que eu achei insana. A cozinha, né? Tem um banheiro aqui também. Se liga no banheirão. Banheirão top aqui com uma jacuzzi ali, véi. Lá em cima tem o quarto. Só eu tentar sair daqui, mano, que tá difícil. Difícil, mano. Difícil. Eita, subi errado aqui. Bora subir por aqui. Bom, se liga no nosso quarto, cara. Olha essa vista. Olha essa janela aqui insana, né, mano? Muito top aqui esse chalé. Bora sair aqui, então. Vamos sair aqui pelo banheiro mesmo, que tem uma saída, tem uma porta. Aqui uma churrasqueira top, né, mano? Churrasqueira controle remoto, né? Se liga aqui a galera pegando um solzinho, curtindo a piscina. E se liga aqui também, essa piscina, né, com o vidro ficou insana demais. Eita, não vou conseguir subir aqui, mano. Aê, boa. Deu boa aqui, consegui subir. Mas enfim, manos, o vídeo de hoje era basicamente isso. Só pra ensinar vocês a instalar esse mapa top demais. Muito fácil de instalar. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos. É isso aí, falou. Até o próximo vídeo. Fuuui. Fala. 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 Fala.